Buda, a monstra, a Braba, lançou aí a música Linha de Frente, videoclipe oficial, vi lá pelo Instagram dela mesmo e a gente vai conferir aqui agora, se eu não me engano é um drill, parece ser um drill, é isso, não estou sabendo muito bem mas a gente vai conferir tudo aqui agora naquele formato e você já tá ligado poucas ideias e vamos pra cima, já deixando alto aí para a sincronia primordial salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... carai, que imagem louca, hein é isso mesmo eu quero te mostrar para minhas amigas não esquece que eu tô bem sozinha mas pode ficar, se bem que fica fazer sacanagem todo dia quero ver gritar você é minha nem quero saber como que chama o que significa toda essa briga se eu te chamar pra voltar pra cama sua perna vibra dessa corrente eu gosto muito é diferente eu gosto muito ele é linha de frente eu gosto muito igual a gente não tem no mundo dessa corrente eu gosto muito é diferente eu gosto muito é diferente eu gosto muito igual a gente não tem no mundo minha mente sempre fala o que eu quero ouvir eu não ligo porque eu me tentando e faço isso eu sou o caro mais gostoso que eu já vivi sempre me provo antes de dormir eu não quero seu coração não eu não quero hermoso a diferença é que eu não peço que ele pare eu não te pari lá quero te mostrar para minhas amigas não esquece que eu tô bem sozinha Mas pode ficar, se bem que fica Fazer sacanagem todo dia Quero ver gritar, você é minha Nem quero saber como que chama O que significa, muda essa briga Pula também, linda demais Sorrisão, a luz Tô muito, é diferente Eu gosto muito, ele é linha de frente Eu gosto muito As rimas internas, peguei, tá? Yau, yau, yau Desgosto, mano É diferente Diferente Ele é linha de frente Eu gosto muito Essas rimas aí, foi chave, hein, mano? Caramba, Buda canta demais, mano Controla a voz, assim, de um jeito Muito absurdo, tá entendendo? Faz diversas intenções Diversas propostas de voz Por exemplo, uma parte ali Onde ela mantém a voz principal Cantando normal, assim E a outra voz que fica por cima Ela tá cantando mais lá em cima Aí, tipo, as duas juntas Dá uma atmosfera pra voz Dá um clima, pá, tá ligado? Eu achei muito louco esse bagulho aí também E essas rimas internas aí no refrão Se você prestou atenção É diferente, eu gosto muito Enti, eu gosto muito Ele é linha de frente Eu gosto muito Tá entendendo? As rimas ficaram ali Na primeira frase do bagulho E não no final, tá entendendo? Porque o final ela repetiu Eu gosto muito E, mano, com o flow ali E bem no drill mesmo, hein? Falei, era isso mesmo Mano, chegou num drill boladíssima demais Videoclipe muito brabo Na sinuca, mano Pô, achei bem Bem styling esse pico aí Papo reto E a Buda ali Teve outros cenários também E tal Quem foi que fez esse videoclipe aí? Produção do Tibere, mano Aí, Tibere Você é muito monstro, irmão Você é louco E a produtora aqui do audiovisual Gafê Filmes É isso, Felipe Gomes aí Na direção da parada Na direção criativa também E o barato é isso Firmeza? Vai ficar mais esse react boladão aí Som da Buda Você é louco, mano Daquele jeitão linha de frente Vem com muito flow Com uma proposta Falando umas paradas Muito interessantes assim, mano Psh, pesado E é isso aí, meu jovem Essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece E em breve tem mais reacts E em breve tem mais análises Por aqui Guilherme13 Eu mando a fucka Todos os dias Te mostrando Música boa É nóis